A vitamina D3 é uma das melhores coisas que a natureza pode fornecer para a gente. Todo o nosso planeta, todo o sistema solar depende do Sol. Por isso que chama sistema solar, todos os planetas. Mas vamos falar aqui do nosso planeta Terra. Se o Sol apagasse, acabava tudo. O Sol traz muitos benefícios para nós. E os nossos ancestrais sabiam disso. Os nossos ancestrais não conheciam o filtro solar. Eles andavam o dia inteiro. Eles só entravam na caverna. Ficar em uma caverna não é muito confortável. Eles não ficavam na caverna durante o dia. Durante o dia eles estavam ao ar livre, andando, pegando o Sol. E consequentemente produzindo a vitamina D3. Porque quando o Sol bate na pele, na pele existe um colesterol. Esse colesterol vai virar a vitamina D3. que vai chamar cólica alciferol. Que vai para o fígado e vai chamar calcidiol. E que vai para o rim e vai formar o chamado calcitriol. Ou seja, a vitamina D3 ativada. Que na realidade é um hormônio, um hormônio esteroide. Mas quando se descobriu a vitamina D3, não se sabia que era um hormônio. Que era produzido no corpo. Porque vitamina, pela definição, vitamina é uma amina vital. Por isso se chama vitamina. A vitamina, que é a primeira a ser descoberta, foi a B1. Por isso que ela tem o B1. Foi a primeira vitamina a ser descoberta no mundo. A vitamina é uma coisa que nós não produzimos. Nós dependemos de um meio externo. O ser humano, por exemplo, não produz vitamina C. Então ele precisa ingerir. Se ele não ingerir, ele não atende. Agora, a vitamina D3, não. A vitamina D3, ela é fabricada no corpo. A única coisa que você precisa é do sol. O sol ativa o processo e vai sendo fabricado. Então, como o mecanismo é diferente, não é que você tem que buscar no exterior, você tem isso. Então, isso não aplica o nome vitamina. Mas já ficou tão conhecido desse jeito, eu não acredito que vá mudar. Eu vou continuar chamando de vitamina D3. Eu quero que saiba que é mais do que uma vitamina. É um hormônio esteroide extremamente potente, controla pelo menos 10% do genoma. O genoma tem 23 mil genes funcionais, controla 2 mil genes, praticamente 10%, e tem uma atividade enorme. A vitamina D3 provoca no organismo a produção de uma coisa chamada catelicidina, que é um antibiótico de larga espectro, mata vírus, mata bactéria, mata fungo, e é um antibiótico natural. E não mata microbiota intestinal, não. É um antibiótico amigo. É um antibiótico natural. É um antibiótico natural. Obrigado.